Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que hoje eu vim falar, mano, aqui, que eu sou o Ted da Deep Web, mano, mas enfim, zoeiras à parte, mano, eu vou explicar direito essa história pra vocês, mano, mas deixa muito like, família, a gente tá chegando aos... Eu copiei ele, mano, falei Famil aqui, mano, Famil Nunes. É, mano, eu tô falando que eu copio o Ted aqui, mano, a cara dura, velho, vocês não acreditam, olha aqui, ó, tô até deixando o estilo Ted, só que ele não tem barba direito, mas enfim, estamos chegando aos 19 mil inscritos aí, então dá aquela moral, dá aquela força e é nóis, né, Famil? Então, cara, eu vou dizer porque que tão falando que eu sou o Ted da Deep Web, mano, meu Deus do céu, a gente tá aqui nos comentários do canal, mano, olha, sempre comenta, mano, acho que todo dia comento que eu sou o Ted, mano, olha só, temos um Ted dos Reacts, que é mais aqui, ó, vi a thumb e jurei que era o Ted. Dá aí, tem outro que botou, precisa gravar com ele agora, a vibe de vocês são muito parecidas, hahaha, temos um Ted gaúcho, men, tu vai fazer, tu, meu Deus, mas tu vai chegar aos milhões aí, tu faz o vídeo reagindo a esse vídeo, abraço. Eu fiz um vídeo que é o dia que eu fiz o Ted colocar o óculos do like, pra quem não sabe, é um vídeo muito top, que eu realmente fiz o Ted colocar o óculos do like, mas enfim, continua, mano, olha ali, ó, um botou Famil, eu botei sim, Famil, como, blá blá blá, entendi, parecendo o Ted, o cara só mandou Ted, parabéns, cara, agora ficou famoso, vim pelo Golarte, do nada, né, mas enfim, apareceu no vídeo do Ted, Rafa tu viu que apareceu no vídeo do Ted, tem até Hate falando que eu tentei copiar o Ted, mano, ó, vou botar aqui ó, retidos para análise, tá fazendo react eu dançando, mandou aqui ó, para de copiar o Ted, vocês, blá 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 blá, problema é seu, do nada, mano, do nada, gratuito, gratuito isso que eu recebi, mas é só pra vocês entenderem isso, e mano, eu realmente copio o Ted, toma, não, brincadeira gente, brincadeira, meu cabelo tá tudo errado, inclusive, falou que eu copio, mano, olha só o que apareceu aqui ó, é o Jubis do like, mano, agora eu botei o Jubis do like, tu tem que deixar o like nesse vídeo, mano, é o Jubis do like, mano, cada vez que eu boto o Jubis, vocês tem que deixar o like, mano, Jubileu aqui com a gente, né, mas enfim, tirei o Jubileu, olha só, botei o Jubileu de novo, tem que deixar o like, mano, ah, eu sou muito idiota, mas enfim, gente, vamos lá, eu sou um Ted da Deep Web, aparentemente, né, mano, obviamente, a gente tenta trazer coisas boas que o Ted traz, né, esta vibe aí de foda-se, né, brincadeira, mas a Famil, eu realmente peguei nele, eu acho muito legal, Famil Nunes, soa, soa legal, mano, soa legal o Famil Nunes, assim como ele chama de Famil, ele faz, na verdade faz tempo que ele chama de Famil, né, só vem Famil, por causa do oclinhos, e eu não uso o cabelo assim, geralmente, mano, eu só dei uma baixada pra, pra tentar aparecer o mais perto possível, mano, eu uso topetinho, mano, inclusive eu tô sem gel nenhum, mano, meu cabelo tá uma desgraça, preciso cortar de novo, meu Deus, por que cresce tão rápido, mano, eu quero virar o Rafa careca, mano, enfim, gente, é isso, mano, eu sou o Ted da Deep Web, ao princípio, eu gosto muito do tipo de conteúdo do Ted, obviamente, né, mano, obviamente, eu tento me inspirar em alguns conteúdos, nem sempre a gente consegue, né, mano, afinal, cada um tem a sua mole molência do moleque doido, eu já apareci no canal do Ted, pra quem não sabe, tem um vídeo meu, que tá ali, o dia que eu fiz o Ted botar o óculos do like, é só vocês pesquisarem, que vai ser um vídeo máximo, uau, e é isso, gente, eu só quis fazer esse vídeo mesmo pra farmar a view aqui, vai que cola, né, mas é que muita gente me fala isso, e eu acho muito engraçado, mano, eu até botei esse outro óculos aqui, porque é mais parecido com o que o Ted tem, né, mas pra gravar, eu gosto de usar esse aqui, ó, e esse aqui tem o filtro azul, tá ligado, mas enfim, era só pra, só pra se farmar a view, mas enfim, gente, vocês realmente acham que eu pareço o Ted, que eu faço um conteúdo mais ou menos parecido com ele, comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês, mano, porque, gente, não é só um comentário, tá ligado, são vários comentários, e eu tô olhando pro meu cabelo aqui na minha frente, mano, nas telas, e eu tô achando uma merda, tá ligado, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo só por causa do meu cabelo, mano, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, começar a me arrumar antes de gravar o vídeo, mano. E é isso, gente, que eu tinha a dizer pra vocês, muita gente fala, nossa, você parece o Ted, eu achei que era o PED, o PED é legal, né, o Ted, num evento que eu fui no Anime Extreme, que o Ted tava, o pessoal veio tirar foto comigo, mano, falou, nossa, você parece o Ted, vamos tirar uma foto, eu fiquei, tipo, mas, mano, eu sou Rafa Nunes, mano, eu sou youtuber também, mano, tá certo que eu não tinha 18 mil inscritos? Eu tinha, tipo, 5, mas igual, mano, tipo, foi triste, as pessoas só tiraram foto comigo por causa que eu parecia, o Ted, mano, não dá, é sacanagem, mano, é muita sacanagem, né, e pior que isso é verdade, mano, se for procurar nas fotos que me marcaram ali, tem algum FC do Ted que tirou foto comigo ali no Anime Extreme em Porto Alegre e marcou eu, né, marcou eu, o Ted, marcou todo mundo lá, mas, enfim, eu agradeço o carinho, né, ah, mano, um dia que eu quero ir num evento de anime e as pessoas tiraram foto comigo, mano. E é isso, então, eu sou o Ted da Deep Web, então, deixa o like, famílio, aqui, ó, jubileu do like, mano, jubis do like, mano. Botei o jubileu, tu tem que deixar o like, mano, compartilhar o vídeo e trazer um novo inscrito aí pro canal, beleza? E era isso, gente, ah, só queria mostrar isso mesmo pra vocês, falar esse assunto, e, então, deixa muito like, se inscreve no canal, mais uma vez, estamos chegando aos 19 mil inscritos, eu bati a mão, tá roxa aqui, não sei se vai pegar, mano, olha só, tá, já tá roxinha aqui, ó, meu Deus do céu, nunca tentem chocar um mosquito na parede, fica a dica pra vocês, o mosquito é mais rápido que a sua mão, né, ou ele é muito mais forte, eu também não sei, né, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Então, jubileu tá mandando vocês, deixa o like também, ah, não consigo nem apertar, meu Deus, enfim, então, deixa muito like, valeu, valeu e fui!